Foi muito incrível, na verdade, porque a minha pesquisa foi meio que uma paixão que eu já tinha há bastante tempo, que era uma área relacionada a negócios, a exportação, algo que sempre veio de mim isso. Até, na verdade, ao longo da minha vida, eu pensei, meu Deus, estou no curso errado, devia ter feito administração, devia ter feito algum curso relacionado a isso, mas eu acho que eu realmente me encontrei na moda, sabe? Relacionando moda com negócios, eu acho que realmente fez disso a minha vida. Eu acho que esse ano foi um dos melhores anos da minha vida acadêmica, porque realmente eu consegui encontrar o que eu realmente quero, sabe? E o que você quer? Eu quero empreender. Quero empreender e quero ajudar a empreender também na área de moda. É uma paixão nata, assim, por realmente olhar de forma estratégica, sabe? Olhar dessa visão de negócios é algo que eu tenho e sempre tive, sabe? E eu acho que isso é muito bom. É o meu trabalho sobre exportação de lingerie para a Itália. A lingerie veio de família, meus pais trabalham com isso, e a exportação é um desejo meu de empreender de forma diferente. E, na verdade, os questionamentos foram mais de como eu encontrei esse público, que foi algo realmente difícil, porque eu não tinha conhecimento, não era um público que eu tenho contato direto, mas sim que eu tive que fazer questionários, tive que conversar por Skype para realmente conhecer esse público de verdade. Se o que eu quero transmitir, essa nova identidade brasileira, essa identidade moderna, realmente vai se aplicar a isso, sabe? Porque, como eu quero empreender, eu preciso criar algo que realmente o público tenha interesse.